A pegada envolvente Se liga e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Te amou mais uma vez, será que ele ouviu? Te amou, te amou, te amou, caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Te chamou, chamou a tarda ocupada E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou a tarda ocupada E você apaixonada aí do outro lado Chega pra cá, Tatiane Sucesso Damas do forró Digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo e fico distante Ou se liga e mato logo essa sede E se eu não ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Te amou mais uma vez, será que ele me ouviu? Te amou, te amou, te amou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Te chamou, te chamou a tarda ocupada E você apaixonada aqui do outro lado Te chamou, te chamou a tarda ocupada E você apaixonada aí do outro lado Chamou, te chamou a tarda ocupada E você apaixonada aí do outro lado Chamou, te chamou a tarda ocupada E você apaixonada aí do outro lado Toma, por favor, a pegada envolvente é sucesso Toma, por favor, a pegada envolvente é sucesso Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fique sem Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo e senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não, mas sem Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo e senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo e senti algo muito lindo O peito que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo e senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas me levou ao paraíso Isso é dama do forró Dama do forró A pegada envolvente é sucesso Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortando e que retorna outra hora Me dá seu celular Vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor Ele fala pra mim Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor Ele fala pra mim também Simbora, Winnie Deixa comigo Sucesso Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortando e que retorna outra hora Me dá seu celular Vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor Ele fala pra mim Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele fala que te ama Ele engana bem Quando a gente faz amor Ele fala pra mim também Vai! Boteirinhos e bricatura a sorte Aquele abraço das damas do forró Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Você que logo sente Me faz enlouquecer Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Você que logo sente Te faz enlouquecer Passa a perder Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Sua boca quente vem Não tem igual Tá todo carente No pedido e no pedido e forral Vai passar mal Vai, papai Tomas do forró A pegada envolvente É sucesso Mandando ver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Você que logo sente Me faz enlouquecer Faço perder Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Você que logo sente Te faz enlouquecer Faço perder Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá todo carente No pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Sua boca quente vem Não tem igual Tá todo carente No pedido informal Vai passar mal Vai papai Vai papai Puxa biel Vai papai Vai papai Vai papai Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Aquele abraço Aquele abraço Para os nossos patrocinadores José Amador Romualdo Bora Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Força linda Força linda por favor Guarde todo este amor Pra um rapaz E dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo este amor Pra um rapaz E dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Alô, Biel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Tomas do forró A pegada envolvente É sucesso E pra cantar comigo Davidson Simbora Simbora Deixa comigo Minha amiga Winnie Toma da margeira Segura a bagaceira Se eu te pegar no meu barraco Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar na minha cama Você vai se apaixonar Bora se acabar Que fogo não nego E também não arrego Vambora 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 se estregar Vambora 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 Se acabar Se acabar neném Só no rala e rola E no em 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 Vou deixar minha marca Uou No seu coração E quando lembrar Vai Vai me procurar Eu vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te pegar no meu barraco Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar na minha cama Você vai se apaixonar Bora se acabar Que fogo não nego Eu também não arrego Vambora 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 se estregar Vambora 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 Só que acabar neném E no em 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 Bebê Produções Estúdio Sany Cavando tudo Sucesso Se eu te pegar No meu barraco Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se eu te pegar na minha cama Você vai se apaixonar Bora se acabar Que fogo não nego E também não arrego Vambora 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 se estregar Vambora 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 Saca pra neném E no em 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 Deixa a minha marca Uau No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Eu vou caprichar, nego Diga o que sentir Que essa noite Vai Ficar em Nossas mentes Alô amigo do táxi Quero abraço Das nalas do forró Toma seu forró Segura Damas do forró A pegada envolvente É sucesso Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ai Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ai Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher E eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela chega e me abraça Sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ai Eu vou fazer amor com ela Tu chega e abriu Restaurante Estrela Brasil Aquele abraço Carlinhos Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ai Ai Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sabe que eu não valho nada Que hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela chega e me abraça É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ai Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Puxa De som, sonorizações Aquele abraço É nós do forró A pegada Envolvente É sucesso Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos Em uma estrada Dois pés chutando lata A eles tropeçam em você Eles tropeçam em você Você me beijou e eu voltei do espaço Capoeira da lua no sapato Você me beijou e eu voltei do espaço Capoeira da lua no sapato Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos Em uma estrada Dois pés chutando lata A eles tropeça A eles tropeçam em você A eles tropeçam em você Eles tropeçam em você Você me beijou e eu voltei no espaço E a poeira da lua nos sapatos A eles tropeçarem em você Eles tropeçarem em você Você me beijou e eu voltei do espaço E a poeira da lua nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço E a poeira da lua nos sapatos Eu encontrei um homem fiel E agora o que eu faço, meu Deus do céu Encontrei um homem fiel Fiel a baixaria, fiel a cachorrada Fiel a bagaceira, fiel a bebedeira Fiel a zoração, fiel a curtição Fiel ao futebol de domingo é quarta-feira E assim me tornei uma mulher fiel Já sei o que eu faço, meu Deus do céu Me tornei uma mulher fiel Fiel para a balada, amigas da noitada Fiel minha tequila, cantamos lá na bar Fiel a malhação pra manter o meu corpão Fiel sempre a mim, homem não vale nada Não, 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 não vale nada Não, não, não Eu encontrei um homem fiel Agora o que eu faço, meu Deus do céu Encontrei um homem fiel Fiel a baixaria, fiel a cachorrada Fiel a bagaceira, fiel a bebedeira Fiel a zoração, fiel a curtição Fiel ao futebol de domingo é quarta-feira Não, 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 não Não, não, não Não rala, não, não, não Não, não, não E assim me tornei uma mulher fiel Já sei o que eu faço, meu Deus do céu Me tornei uma mulher fiel Fiel para a balada, amigas da noitada Fiel minha tequila, cantamos lá na barra Fiel a malhação pra manter o meu corpão Fiel sempre a mim, homem não vale nada Não, não, não Não, não, não Não vale nada, não Não, não, não Eu encontrei um homem fiel Só que não Tamas o farró Alô, alô, alê, aquele abraço Tamas do forró A pegada envolvente é sucesso Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor Tanto amor Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, iê No fundo sempre fomos bons amantes Iê, iê É o fim daquele medo e fogo Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa E na hora que eu te beijei Só dá pra saber Se acontecer Vai! É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu te beijei E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Puxa, Biel! Puxa, Biel! Simbora! Isso é Damas do Forró Damas do Forró A pegada envolvente É o sucesso Eu sei que seu sorriso é de falsidade Eu também sei que hoje você morre de saudade Tá saindo com os amigos pra tentar se distrair Tá fazendo loucura as coisas que eu nunca vi Enquanto isso eu tô curtindo toda a pina maquiada Saindo pra balada e adivinha acompanhada E quando me perguntam de você eu respondi Amiga, deixa eu te dizer Eu nunca nem vi Simbora, Biel! Eu sei que seu sorriso é de falsidade Eu também sei que hoje você morre de saudade Tá saindo com os amigos pra tentar se distrair Tá fazendo loucura as coisas que eu nunca vi Enquanto isso eu tô curtindo toda a pina maquiada Saindo pra balada e adivinha acompanhada E quando me perguntam de você eu respondi Amiga, deixa eu te dizer Eu nunca nem vi Simbora, Dudu! Enquanto isso eu tô curtindo toda a pina maquiada Enquanto isso eu tô curtindo toda a pina maquiada Saindo pra balada e adivinha acompanhada E quando me perguntam de você eu respondi Amiga, deixa eu te dizer Eu nunca nem vi Nunca nem vi, viu? Isso aí dá mais um parado Amiga, deixa eu te dizer Toma, por favor, a pegada Enquanto isso é sucesso Amor, eu sei que pra você foi prejuízo A gente terminou, foi um momento tão difícil Você não se importava, me traía e me enganava Agora não adianta essa desculpa esparrafar O meu negócio agora é cantar e parriar Ando sempre em vaquejada, encontrei o meu lugar Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Simbora, avião Amor, eu sei que pra você foi prejuízo A gente terminou, foi um momento tão difícil Você não se importava, me traía e me enganava Agora não adianta essa desculpa esparrafar O meu negócio agora é cantar e parriar Ando sempre em vaquejada, encontrei o meu lugar Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro Você perdeu esse avião Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro 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 Meu esquema é vaqueira apaixonada e de carro